Ó, é o seguinte, na semana passada a gente mostrou o Robson de Lazer, né, ele tentando andar de kart, né? Tentando, tá. Ele ficou meio imprensado lá, aquela coisa toda. Ele foi bem. Foi bem, foi bem, aham. Só que aí é assim, ó, a gente resolveu presentear você telespectador, né, Mola? Exatamente. Você faz o seguinte, ó, você entra no Facebook do Show de Bola e está lá, ó, quer correr de kart com a equipe do Show de Bola? E é isso mesmo, 10 pessoas vão poder andar de kart e aí, dessas 10 pessoas, 5 vão para a final. Exatamente. E vão andar de kart com a gente, com a Kelly Pedrita, com o Mauro Midler, com o Guilherme de Paula, de novo, com o Roberto de Lazer, o ET, se a gente conseguir amarrar ele. A gente já vai estar na final, né, porque assim, se a gente for disputar com vocês, a gente fica fora, né? É tipo o Mundial de Clube, só entra na SEMI. Os melhores, né, os melhores estão lá esperando. Aqui, ó, Facebook do Show de Bola, entra aqui do ladinho, lê direitinho aqui e aí, manda sua inscrição. Boa sorte pra você aí. Amanhã eu sorteio, né? É isso aí. É isso aí.